Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como vocês podem estar bloqueando os tipos de ligação e mensagem que ficam te perturbando, de spam, como por exemplo de telemarketing, de alguma coisa que você assinou e eles não largam no seu pé. Eu vou estar mostrando pra vocês como vocês fazem isso na mensagem e na ligação, beleza pessoal? Esse aqui é o Moto G6 Play, caso eu não tenha dito, e vai funcionar em aparelhos semelhantes. Então eu vou começar aqui pelas mensagens, eu vou clicar aqui no ícone da mensagem, mas se não tiver aqui você procura aqui ó, mensagens e telefone. Vou clicar aqui nas mensagens, vou voltar aqui, ele abre nessa tela, a gente vem aqui nos três pontinhos, não sei se vocês viram aqui ó, os três pontinhos. Vamos em configurações, aqui a gente vem em avançadas e aqui vai ter logo de cara a proteção contra spam. Você ativa isso e ele vai reconhecer se, por exemplo, o número 111 te mandar mensagem uma vez, depois começa a mandar duas, três, quatro no dia e aí começa a mandar muitas vezes. Ele vai estar reconhecendo e ele vai estar te privando dessa dor de cabeça, que é ficar recebendo spam toda hora por mensagem. Então você pode ativar essa opção aqui, que aí já vai estar ajudando você a se prevenir contra esse tipo de spam. E nos telefones, pessoal, vou clicar aqui no telefone, você tem a opção dos três pontinhos. Quer dizer, você vai nos três pontinhos e nas configurações e você vem aqui em identificador de chamadas e spam. E você ativa essas duas opções, que basicamente a primeira opção é igual a da mensagem, que você, o celular vai reconhecer que número está fazendo ligações frequentes, se isso é spam ou não. E aqui também evite chamadas suspeitas, que aí eles já têm no banco de dados deles alguns números que podem ser possíveis de spam. E aí eles vão estar fazendo uma identificação melhor do que como se fosse nas mensagens. Beleza, pessoal? Então é isso. Isso aqui vai te ajudar muito em relação a esses spam, caso você tenha. Espero ter ajudado vocês com mais essa dica e até o próximo vídeo.